Olá, chamo-me Sérgio Freitas e estou a rimar aqui, aqui na avenida. Sou Sérgio, conhecido aqui da área pela Equniga. Mandar a dica aqui para o Braga Park. Sabes como é que é? Até é Marte. Aqui eu não sei o que eu vou dizer para o meu futuro, mas sempre serei que o rap será sempre o meu mundo. É o Nigga em frente ao McDonald's, sozinho animado tipo Pat Donald. É mentira aqui na gravação. Isto aqui não é testão. Sabes o que nos rimas fazer pelo coração? Rio Mano, mandado-se Marte. Já te disse que estou com o t-shirt do Braga Park, com a minha bolsa e chapéu de Alacoste. E sabes como é que eu não tenho hipótese. Aqui na gravação com uma câmera HD. Minho som no nosso CD. Aqui em freestyle, isto aqui é improviso. Aqui na Avenida Mano eu até deslizo. No Braga Park ou no Braga Shopping. O meu clube é o Braga. O meu clube é o nosso porte. Na Benfica, no Porto. Minha zona é Braga, tipo picoto. Vai estar-se bem. O bairro é frijacal. Isto aqui é máfia musical. Por improviso aqui em Sérgio. Nigga.